Este mês de maio é o mês de combate ao abuso e exploração sexual infantil. O Conselho Tutelar em Teresina e no Estado fazem campanha de conscientização e combate a este crime. O órgão também faz um alerta aos pais e responsáveis. E ele, o Francisco Filho, o Xodó do Siqueira Júnior, o... Tem mais detalhes. Para para gerar, Rafael. Vai. Este mês de maio está sendo alusido também ao combate à violência e também ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Nossa equipe de reportagem veio até aqui ao terceiro Conselho Tutelar da Zona Sul da capital de Teresina até para saber mais sobre as ações que estão sendo desenvolvidas aqui pelo Conselho e os demais conselhos de toda a cidade de Teresina. Tem evento marcado para essa terça-feira. E na oportunidade nós conversamos com o conselheiro, um dos conselheiros daqui, o MEC Zedek Fernandes, e ele explicou sobre essa situação que nós estamos vivendo hoje, sobre a questão da pandemia da Covid-19, onde os números infelizmente aumentaram. Também foi feita uma triagem, o perfil dessas crianças, adolescentes, que são vítimas da violência sexual e de outros crimes também, aqui mais precisamente da Zona Sul de Teresina. Ele informou que, infelizmente, aquelas famílias menos favorecidas, as crianças, são as mais afetadas. Então a gente vai conhecer um pouco sobre o mês de maio, essa conscientização, e também um pouco do trabalho do Conselho Tutelar de Teresina, a proteção dos adolescentes e crianças vítimas desses crimes. O 18 de maio se tornou esse marco no que diz respeito ao combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, porque, no dia 18 de maio de 1973, uma criança chamada Araceli Cabreira Crespo foi encontrada com vertígios de violência física e também sexual. Essa criança saiu de casa, não foi encontrada pela família, e quando finalmente foi encontrada, infelizmente foi nesse estado. Então, em virtude desse crime horrendo, hediondo, posteriormente essa data foi definida pelo Congresso Nacional como o dia nacional do combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Então, o Conselho Tutelar da Zona Sul não poderia permitir que uma data como essa passasse sem possibilitar essa conscientização quanto à importância dela. Infelizmente, em todas as classes, o abuso sexual, bem como as demais violações, são recorrentes. Agora, é óbvio, nas classes menos favorecidas, há determinadas violações que são mais recorrentes, tal como, por exemplo, o abandono intelectual, o abandono de incapaz, a mãe que sai de casa pela madrugada para fazer uso de substâncias psicoativas, deixando suas crianças sozinhas. Isso acaba sendo mais recorrente em classes menos favorecidas. Há diferentes formas da denúncia chegar ao conhecimento das autoridades competentes. Essa denúncia pode ser feita de forma anônima, no Disque 100, ao Conselho Tutelar Responsável pela região, pode ser feita a PM, pode ser feita a Guarda Municipal, pode ser feita a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Enfim, há várias maneiras para a denúncia chegar ao conhecimento das autoridades competentes. O que não pode ser negligenciado nem omitido é a denúncia. É importante que seja feita. Quando nós recebemos uma denúncia de estupro de vulnerável, nós orientamos a família a registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Lá, a criança e o adolescente vão ser encaminhados para realizar o exame pericial. E, se porventura a criança ainda estiver dividindo o mesmo espaço que o abusador, o Conselho Tutelar tem autonomia para realizar esse afastamento, buscando na família desta criança alguém que possa recebê-la, um ambiente que ofereça segurança e dignidade a ela. E, se porventura não localizar, ela é, então, encaminhada para o acolhimento institucional, ou seja, para um abrigo. E, se porventura não é, então, encaminhada para o acolhimento institucional.